Oi pessoal, vou ensinar pra vocês como quebrar um ovo, como descascar, aqui João Vitor tinha ensinado no começo Então ó, você bate assim, não é apenas duas vezes, não, você tem que bater até quebrar a casca toda, ó Quando tiver todo solto, olha, tu vai com delicadeza e não com brabeza, e ó, roda, soltou, tirou Tem uns pedacinhos? Tem, aí você tira, olha E detalhe, quando você não tiver um ovo de galinha, não tire o seu, compra um no mercado, no mercado vende Vende pelo menos até um, eu acho Ó, lisinho, não ficou aquela cratera no ovo Vocês estão entendendo? Agora só é você dividir no meio e botar sal, tá bom pra você comer Você vai ter delicadeza, pessoal